Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, digníssimos Deputados, é com muito gosto que venham a esta Comissão prestar contas dos últimos meses do nosso trabalho, apesar dos últimos meses terem sido atípicos e hoje os nossos rostos assim o mostram. O Ministério da Coesão Territorial tem nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional as suas direções gerais, como é sabido, e o seu braço operacional nos territórios. Para quem tenha dúvidas, penso que aqui na sala, que já conhecem bem, sobre o alcance deste braço e a sua efetiva capacidade transformadora, queria dar-vos alguns exemplos do que fazemos através das CCDRs no território com vários atores, nomeadamente os autarcas, as comunidades intermunicipais, as empresas, as suas associações, através do principal instrumento financeiro que temos, que é o Programa Operacional Regional no âmbito do Portugal 2020. À data de final de abril, temos mais de 23 mil projetos aprovados. Temos um investimento total de quase 12 mil milhões de euros. Devo sublinhar que o pacote de fundos dos vários programas operacionais regionais é de 7,8 mil milhões de euros. Mais de metade destes 12 mil milhões de investimentos são alavancados por fundos europeus. Se considerarmos o valor dos pactos que estão contratualizados com as comunidades intermunicipais e o valor que está contratualizado com os municípios no âmbito da política de cidades, a taxa de compromisso é de 90%. Se considerarmos as candidaturas que temos em análise, a nossa taxa de compromisso ultrapassa os 95% e, por isso, creio que estamos muito próximo de atingir a taxa de compromisso de 100%, que era um dos nossos compromissos convosco na última intervenção que tivemos, e acreditamos e faremos os possíveis para continuar a ter como meta 50% da execução do programa até final do ano, apesar de, em abril, a taxa de execução ser de 34%. Ou seja, globalmente, os programas operacionais regionais têm uma taxa de execução de 34%. Já vos vou transmitir o que é que acreditamos e penso que conseguiremos fazer para aproximar a taxa de execução à taxa de compromisso. Quem é que beneficia, essencialmente, de todo este investimento? Escolas, saúde e património cultural temos 843 milhões aprovados. No âmbito do desenvolvimento urbano temos 828 milhões aprovados. No investimento empresarial, e no nosso caso nós apoiamos apenas as micro ou pequenas empresas e, em algumas medidas, as médias empresas, temos aprovados 2,7 mil milhões de euros. E estão executados 42% desta verba. Ou seja, na área empresarial, a execução tem corrido até agora relativamente bem. Em investimentos de ciência e tecnologia, normalmente não se associam os programas operacionais regionais aos apoios à ciência e à tecnologia. Temos 900 projetos aprovados com um apoio de 385 milhões de euros. Isto para as nossas universidades, para os nossos politécnicos, para os nossos laboratórios, para projetos em cooperação com empresas. Não podemos ignorar, como já referi, que há uma diferença entre a taxa de compromisso e a taxa de execução. Há muitos e bons motivos que a justificam, nomeadamente, e são conhecidas, as apertadas regras da contratação pública, mas outros fatores. No entanto, esta diferença tem de ser urgentemente encurtada, sobretudo numa altura em que os efeitos da pandemia têm de ser mitigados com mais criação de emprego e de riqueza, o que se consegue através, nomeadamente, de estímulo ao investimento público. Temos, assim, como objetivo um programa de estímulo ao investimento público com várias componentes, que não é uma novidade, é uma evolução e uma continuação daquilo que temos vindo a fazer, mas que a pandemia veio acelerar a urgência de o fazermos. O primeiro ponto deste programa de estímulo ao investimento municipal tem como objetivo fazermos um acompanhamento, uma avaliação, uma monitorização dos projetos que estão aprovados, de modo a perceber aqueles que têm condições para avançar e os que não têm condições de se realizar. Temos, claramente, que nos focar nos projetos que têm capacidade de ser executados e nas prioridades que foram definidas com os atores no território, que são a educação, a saúde e os equipamentos culturais. Poderemos usar como critério, temos que usar um critério simples, como a data de lançamento dos concursos públicos e verificar se os mesmos terão capacidade de estar concluídos até ao final do atual quadro comunitário. Deste exercício é natural que resulte libertação de recursos. Também vamos utilizar ao máximo a flexibilidade que a Comissão Europeia nos permite e que nos permite, por exemplo, retirar verbas de áreas que estavam consignadas e em gavetas de onde não podíamos retirar essas verbas. Falo nomeadamente na eficiência energética, cujas taxas de apoio, cujas regras de apoio eram muito difíceis e numa área onde o mercado muitas das vezes oferece soluções mais vantajosas e, portanto, naqueles projetos em que os municípios já recorreram a soluções de mercado e os fundos não se vieram a revelar atrativos, canalizámos estas verbas da eficiência energética, que no passado não podíamos retirar desta gaveta para a educação, para a saúde, para outras áreas que consideramos prioritárias. Também, durante três meses, os municípios não puderam executar projetos que tinham aprovados no âmbito das feiras, das atividades económicas, no âmbito da cultura e, portanto, também essas verbas, os municípios canalizaram para outros projetos, mesmo estes eventos culturais que queremos e desejamos manter têm que ser feitos com outras regras e noutro contexto e muitas das vezes exigem verbas mais reduzidas porque exigem maior distanciamento e, portanto, também desse exercício resultou libertação de verbas que utilizámos para estas prioridades que já vos referi. Os recursos libertados, bem como todo o exercício de reprogramação que fizemos, visam maximizar os apoios. A primeira coisa que queremos fazer é maximizar os apoios aos investimentos em execução. O que é que eu quero dizer com isto? É que, em algumas áreas, temos projetos em execução que não aproveitam a taxa máxima de apoio de 85%. Portanto, vamos usar estas verbas que possam ser libertadas deste exercício para maximizar o apoio aos projetos que estão em execução. No caso da educação, e creio que há aqui na sala quem entende muito bem o que estou a dizer, se não todos, a maior parte dos projetos na área da educação têm uma taxa de apoio de 60%, tem a ver com os custos de referência, ou seja, os apoios que damos têm em conta o número de salas e muitas das vezes apoiamos com taxas muito reduzidas o que são áreas comuns, os gimnodesportivos. Portanto, estamos neste momento a concluir um exercício para aumentar os custos de referência e a nossa ideia é também utilizar parte desses recursos que vão ser libertados para reforçar o financiamento das escolas que estão em execução. E aqui estamos a falar de liquidez porque, de facto, temos muitas escolas em execução com taxas de apoio que correspondem em média a 50%, em alguns casos a 55%, a 60% do investimento que obrigatoriamente os municípios têm que fazer. Mantemos como prioritários os projetos de regeneração urbana. Na reprogramação não tocámos nas verbas da regeneração urbana, apesar da taxa de execução ser de 27%. A nossa percepção é que há muita obra no terreno que rapidamente se vai transformar em execução, que vai passar de execução física para execução financeira. É uma área que pela sua importância continuaremos a defender a todo custo como um todo. Embora no limite possamos ter de transferir verbas de um município para o outro, mas isso apenas no limite, porque este exercício de retirar verbas dos municípios que não conseguem executar para os municípios que melhor executam, é de facto o maior inimigo da coesão. Mas entre ter que devolver verbas à Comissão Europeia e deixá-las no país, no limite faremos isso e, portanto, eu posso dizer que é o terceiro quadro comunitário que fecho e fazemos-o sempre no limite, porque isto é o maior prejuízo que podemos fazer à coesão territorial. Estamos também a desenhar aquilo é que chamamos um acelerador do investimento municipal, que permite, e penso que tem conhecimento disso, tem sido divulgado, o financiamento de projetos até 100%. Não quer dizer que todos possam ser financiados até 100%, mas estamos a tentar criar e desenvolver uma metodologia para que os projetos que se concluam até junho de 2021, e em algumas tipologias e transversais a todos os municípios, possam ser financiados a 100%. Sublinho, desde que sejam concluídos até junho de 2021, porque é a data limite relativamente à qual a Comissão Europeia nos faz as transferências a 100%. Na reprogramação que fizemos, conseguimos reforçar as áreas da educação, da saúde e do património cultural em 300 milhões de euros, ou seja, daquela flexibilidade que foi retirar verbas de áreas que tinham fraca execução e que eram de difícil execução, verbas da eficiência energética que se realizaram com recurso a outras fontes de financiamento, nós conseguimos reforçar a educação, a saúde e os equipamentos culturais em 300 milhões de euros. É por isso que, tendo em conta o exercício de realismo que temos que fazer, ou seja, ver os projetos que se podem fazer, que têm capacidade para executar e os que não se podem executar, considerando ainda este reforço, estimamos aumentar a taxa de cofinanciamento para o máximo dos projetos e aumentar o custo elegível na educação, que é uma área que, felizmente, tem tido uma execução relativamente interessante. Isto não pode deixar de ser feito num diálogo permanente com os atores locais e regionais para decidirmos, em conjunto com os municípios, a forma de adequarmos os apoios às necessidades e às prioridades locais, regionais e do país. Isto estou a falar naturalmente no que respeita ao investimento municipal. Um país coeso é aquele que cuida do desenvolvimento dos seus centros urbanos, onde vive e trabalha a maioria da população e daí há bocadinho ter referido que não vamos tocar nas verbas da regeneração urbana, vamos fazer tudo para que os municípios executem as verbas da regeneração urbana e a fazer movimentações terá que ser, as verbas ficarão no âmbito da regeneração urbana. Porquê é que a regeneração urbana é tão importante para nós? Porque é na regeneração urbana que temos apoio, por exemplo, para os bairros sociais, que é muito importante. É na regeneração urbana que temos o apoio para a mobilidade urbana suave. É na regeneração urbana que temos, por exemplo, o apoio à regeneração do espaço público, de edifícios públicos de uso público e, portanto, são áreas muito prioritárias, tendo em conta o nosso modo de vida e tendo em conta que queremos cidades cada vez mais modernas, onde vivemos e onde cada vez mais também trabalhamos. Dizia eu, um país mais coeso é aquele que garante uma rede equilibrada de pequenos e médios centros urbanos. Este é um dos grandes desafios do nosso século, não só em Portugal, mas como em toda a Europa e é para ele que devemos mobilizar o investimento, conhecimento e garantir qualidade de vida. Na política de cidades, globalmente, temos uma verba de cerca de mil milhões de euros e, portanto, é uma verba que queremos manter na regeneração urbana e que procuraremos manter até ao limite. O nosso Ministério não é só das cidades, nem só do interior, mas é um Ministério que tem sobre o interior um olhar muito particular, atento e vigilante e realista, como tivemos a oportunidade de conversar na última audição. Foi com estes princípios em mente que aprovámos uma série de medidas no Conselho de Ministros de Fevereiro, em Bragança, dedicado às questões do interior. Nesse Conselho de Ministros aprovou-se a revisão do atual Plano de Valorização do Interior, um importantíssimo trabalho que o anterior Governo iniciou e que hoje contempla um conjunto de medidas mais focadas nos impactos no interior e um conjunto de medidas mais integradas e desenvolvidas por vários Ministérios. E é um plano que tem uma visão para o interior, que quer que o interior seja mais competitivo, que fixe pessoas, mas que sobretudo cuide de quem já lá vive, de quem já lá trabalha e de quem já lá investe, como já tive a oportunidade aqui de defender. Isto convoca todos os atores do território, os autarcas, as entidades da economia social, as empresas e as suas associações, as entidades do sistema científico e tecnológico e outros. Já vos dei os números a nível nacional. Pegando na lupa e focando-nos no interior, vou dar-vos o número para os territórios do interior. Temos 8 mil projetos aprovados, cerca de um terço do total das operações aprovadas para todo o país. Só no interior foram aprovados projetos no valor de 1.500 milhões de euros, nas diferentes áreas, desde as empresas, ao desenvolvimento urbano, à educação, ao emprego, à cultura e ao património. Sim, deixem-me só rapidamente terminar num minuto dizendo que aproveitámos este tempo de pandemia e colocámos no terreno um conjunto de medidas que têm o chapéu do mais coeso e colocámos no terreno o mais coeso competitividade. Já temos candidaturas, podemos dar-vos nota dos resultados dessas candidaturas. Estamos a falar de avisos dedicados ao interior. Temos também, vamos lançar muito em breve o mais coeso emprego. Temos também no terreno já o mais coeso conhecimento e o mais coeso digital. E em relação às portagens, que foi algo que foi muito debatido, temos o trabalho técnico preparado para enviar esta semana para o Ministério das Finanças para continuar a implementar aquilo que foi uma metodologia que foi aprovada em Conselho de Ministros de redução das portagens com grande incidência nos territórios do interior. Muito obrigada pela vossa atenção e estamos aqui totalmente disponíveis para as vossas questões e para as vossas observações. Obrigado. Obrigado.